Fala galera, aqui quem falou é o Eduardo do canal Testes Games E hoje aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer nesse vídeo Que vai ser o Sludge Que vai servir pra transformar um líquido lá, uma doidão Que sai daquela farm de madeira que eu tive que reconstruir tudo Tipo, vou mostrar agora pra vocês Porque eu tinha um backup muito antigo Que eu tive que reconstruir toda essa farm de madeira E o local onde eu vou colocar o Sludge Então, o Sludge ele vai servir assim Porque toda vez que aquela farm de madeira, ela destrói uma madeira Ele gera um pouquinho de líquido Sludge Esse líquido Sludge, ele faz com que Tem como fazer uma máquina chamada Sludge Boiler Que ela transforma o Sludge em um item aleatório Não sei porque isso, mas o Manufacturer Reload fez isso Então agora aqui vamos craftar Lamentei porque essa série aqui tá meio difícil de gravar também Porque tá tendo muita queda de FPS durante as gravações E tudo que eu tô tentando fazer aqui pra melhorar o desempenho Tipo, tá tendo um pouquinho de lag de vez em quando Porque eu tô fazendo ele por... Como se diz mesmo? Por servidor Está em outro PC no momento Mas continua dando algumas quedas de FPS Isso que tá sendo bem difícil Mesmo com outro PC, tipo reserva Pra quem não sabe, eu tava sem postar vídeo Porque eu tava sem o PC E eu pretendo comprar um PC ainda esse ano Então agora vamos fazer Só falta a fornalha aqui Vamos fazer duas logo, né? Porque tá precisando Agora vamos lá E tá pronto o Sludge Boiler Mais tarde Pode ser que em outro vídeo Eu vá mostrar como é que funciona ele No momento nesse vídeo aqui Eu só vou posicionar Mas lembrando Que é melhor vocês tomarem cuidado Porque o Sludge Boiler É melhor você posicionar ele um pouquinho longe da sua base Porque ele Quando você ficar perto dele Ele te dá Poison Além de... Assim... Ele é bem útil Mas se você ficar perto Ele vai gerar fome e Poison Ainda falta aqui eu colocar o cabo de energia Que eu esqueci, né? Mas tudo bem Eu só vou mostrar o Sludge mesmo No próximo vídeo Então agora continuando Eu também vou fazer algumas ferramentas do... Do Tinkers Que eu tô necessitando muito Pra não ficar dependendo Só dessa principal arma aqui do... Esqueci como é que é o mod Mas é a primeira arma que eu tenho Que ela serve pra tudo Vou fazer... É... Eu acho que é umas 5 armas Aqui ó Eu vou fazer o Hammer Que ele vai servir pra você cortar... Minerar 3x3 Pra ser mais fácil de encontrar as minérias Além de eu posicionar a Quair no Nether Que vai ser no próximo episódio Também a Cleaver Que vai servir pra eu pegar a cabeça do Wither Pra fazer logo um... Um Beacon E algumas outras coisas que tem nesses novos mods E ele só vai dropar mesmo Porque ele tem essa particularidade Chamada Beheading O Beheading faz com que ele tenha mais chance E eu também ainda vou fazer umas coisas que... Nesse episódio vai ser Construir uma semente de Ender Porque pra aumentar o Beheading você vai precisar de Ender Peel e Obsidian Então aqui também eu vou fazer a Picareta Deixa eu ver aqui Aqui estão todas as ferramentas que eu vou precisar Que vai ser... Primeiro eu vou fazer o Stick de Obsidian Porque o Obsidian ele vai dar uma particularidade chamada Reinforced Reinforced Seria... É... Aumentar a Durabilidade E evitar... Quebrar muito rápido, né? Vamos dizer assim Vamos fazer... Lembrando que toda vez que sai uma peçazinha a mais Você... É considerado o meio material Ou seja, você pode reutilizar Não precisa jogar fora Então aqui eu vou fazer a cabeça da Picareta É... De Cobalto Que vai ser... Que é o melhor material E lembrando que a Picareta ela tem essa partezinha que parece um X, né? Que eu vou fazer de papel Porque ela tem a particularidade de aumentar o Modifier Que o Modifier serve pra você ou aumentar a Mining Speed Ou você deixar com mais sorte alguma coisa assim Agora vocês estão vendo aí que estão... Tá um pouquinho lagado aí o servidor Agora deu uma deslagada É... Esses daí são alguns defeitos desse servidor Não sei por que tá acontecendo isso Sendo que eu estou na mesma internet Devia ser praticamente a mesma coisa que um single player Agora aqui eu vou usar essa máquina aqui pra derreter alguns... Alguns materiais que eu vou também usar pra Cleaver E também pra algumas ferramentas que eu vou utilizar Primeiro eu vou colocar... É... Oito Cobaltos e oito Tardites Pra produzir um Maniolim Que o Maniolim vai servir pra fazer a parte... Como se diz? A Blade? Blade ou Lâmina? Tanto faz Da Cleaver Que é o melhor material que tem pra aumentar o dano Eu acho que é melhor eu esperar aqui Tudo ficar pronto e eu já volto Agora aqui que já tá tudo pronto Já vai quase... Já tá quase terminando Quando ele derreter Vocês podem ver aí que ele vai formar a liga roxa Que é a de Maniolim E ela é a liga que tem maior dano Eu vou ter que fazer aqui mais... É... Mais oito de Maniolim Que eu esqueci de contar direito E eu vou deixar quatro Tardites Pra fazer uma semente de Tardites futuramente Porque eu vou fazer... Além dessa parte que é a Lâmina Eu vou fazer aquela... Aquela... Eu acho que... Essa cara de Creeper aí Só que eu não sei se ela tem muita interferência no dano É... Eu recomendo que vocês façam de outro material É que eu tenho soprando Mas eu acho que não interfere muito no dano Vamos colocar... Catar esse daqui E agora... Esperar derreter um pouquinho mais o outro Agora aqui eu vou explicar um pouquinho sobre as ligas O Cobalto é uma liga que ela tem aquele Mining Speed ali na esquerda Tá falando que ele tem Mining Speed 11 Ele leva vantagem também pra... Outros materiais como o Maniolim O Maniolim ele tem um Mining Speed menor que o do Cobalto Só que ele tem um básico ataque Maior Tipo aqui o Cobalto tem 1.5 de dano E o Maniolim tem 2 Mas o Maniolim ele tem 9 de Mining Speed Também tem aqui essas partes aqui do... É... Do graveto, vamos dizer assim Que ele mostra ali... Quanto... Qual é a particularidade dele O do Obsidian Ele tem a particularidade de Reinforcer Deixa eu só rapidinho mostrar aqui Aí ó... Vocês podem ver ali Que embaixo tá escrito ali ó... Reinforces 2 Reinforces 1 Isso daí geralmente é a durabilidade que vai ter o seu material Eu também vou mostrar um pouquinho dos Modifiers Que eu vou colocar nas minhas ferramentas aqui Que... Deixa eu ver aqui... Já derreteu É... Vou mostrar aqui alguns Modifiers que eu vou colocar aqui Eu acho que são os mais úteis Que eu vou utilizar o Lápis Azul Vou pegar logo... Na sua ferramenta... Só você colocar preenchendo todos os quadradinhos da Crafting Table Que ele vai formar esse Moss Eu só vou poder fazer 5 Mas eu acho que é o suficiente Porque eu tenho 3... Daí eu acho que não tem mesmo nenhuma importância Agora eu vou botar a lâmina E agora o cabo Agora já fechamos a nossa Cleaver Agora eu acho que eu já vou colocar agora É... O Moss Eu acho que... Porque o Moss Ele vai botar... Vai até mudar um pouquinho a... Assim o visual da Cleaver Que ela vai ficar um pouquinho verde Se vocês forem notar Pronto aqui vamos colocar a nossa ferramenta E vamos colocar o Moss Ele vai dar a particularidade dele chamada Auto Repair Como eu já havia falado E toda vez que você ficar sem mexer nele por um tempo Ou até mesmo mexendo Ele vai reparar um pouquinho Mas a sua picareta você não vai ter que utilizar mais manilhinho Ou mais cobalto, ardite, tanto faz Pra reparar ela Como é normalmente utilizado Agora eu vou fazer logo as 3 cabeças de picareta Agora aqui já tá tudo pronto Eu vou colocar agora nas formas É... Todo o cobalto E lembrando que ele só pega Um... É... Um ígote por cabeça de picareta Ou outra ferramenta Vou colocar algo tudo aqui E daqui a pouco a gente já vai montar todas as nossas ferramentas Já temos o do machado Agora tá faltando só a pá Pronto, agora aqui a gente vai fazer A gente vai precisar de um ígote de aluminum brass Pra gente fazer aquela coisa ali Esqueci o nome Que vai ser pra servir de silk touch no tinkers A gente vai precisar de uma pepita de aluminum brass no meio E string em volta Só que eu acho que a gente vai precisar de mais teia Porque não vai dar o suficiente pra fazer uma E eu agora... É... Não deu o suficiente Até que eu vou catar o que precisa e eu já volto Agora aqui eu já tenho todas as... Essas cordinhas aí necessárias Agora a gente vai colocar Essas cordinhas em volta E depois a gente vai colocar uma esmeralda no meio Que eu lembro era isso Agora vamos pegar aqui E colocar a esmeralda no meio Acabei de ver aqui o que eu já tinha errado E não precisa nas pontas Nas pontas não tem nada Então eu acho que eu vou fazer o que sobrar disso daí Pra outra ferramenta futuramente Agora vamos colocar aqui um modifier Vamos primeiro aqui Enquanto eu acho que ele não deve estar pronto aqui Eu vou ter que colocar mais um ingot desse daqui Pra esquentar Porque esqueci que eu tinha que fazer mais uma picareta Pra uma de 5 touch E outra vai ser de luck Daqui vamos fazer mais um papel Lembrando que é só pra aumentar o modifier Agora vamos tirar aqui E vamos fazer o cabo de obsidian Lembrando que você pode usar a meia parte Pra fazer esse cabo Esse cabo eu lembrando Pra quem... Eu acho que eu já devo ter dito antes E ele serve pra aumentar a durabilidade Agora vamos fazer aqui a picareta A nossa pá E o nosso machado, né Essas partes aqui do machado e a pá Eu acho que eu não vou colocar o modifier nesse vídeo Eu acho que eu vou pensar no modifier mais pra frente Porque eu acho que vai gastar muita edição Caso eu queira muita eficiência Vamos colocar logo aqui a pá É, eu acho que ainda não tá pronto Isso que é ruim O ingot aqui demora muito pra derreter Tá aqui, vamos continuar Vamos colocar logo Os modifiers que seria de... É, dessa picareta que eu vou colocar de luck Luck vai ser pra dropar mais... Tipo, mais diamante Do minério e essas coisas Vou fazer isso daqui Até completar tudo aqui Que são 450 Agora provavelmente já vai estar com o luck 3 Eu já coloquei tudo o que dá pra botar de lápis azul Eu já devo estar com o luck 3 Agora o próximo modifier que a gente vai colocar nessa picareta Vai ser o de moss O moss que vai ser pra ter o auto repair Aqui eu acho que eu vou colocar de redstone... Não, eu acho que é melhor botar logo aqui o de moss Pra eu não esquecer e colocar... É, esquecer de colocar aquele modifier Vamos colocar logo aqui o de moss Agora aqui vamos testar a velocidade A velocidade aqui parece meio que ser de uma picareta de diamante comum, né? Sem nenhum tipo de encantamento Agora vamos colocar aqui Lembrando que essa picareta pode minerar qualquer tipo de coisa Por ela ser a cabeça de cobalto Aqui agora vamos colocar a redstone Acho que vai precisar de pequenas coisinhas Ah, porque ele tem essa frescura Redstone pra quem não sabe vai servir pra... Assim, aumentar o mining speed Pra deixar muito mais rápido na hora de minerar Como se fosse um encantamento de eficiência Vamos colocar aqui Porque ele tem essa coisa pra evitar que você gaste um modifier a mais Então ele vai utilizando assim Agora ele só vai precisar de um Vai completar Agora a gente vai poder colocar a mais Só que eu vou preferir colocar em bloco pra ser mais rápido Agora aqui eu lembro que só falta um modifier aqui de redstone Agora vocês podem ver que deu até como uma aumentada Uma bela aumentada aqui na velocidade Só que ainda falta algum... é... um modifier Provavelmente quando eu tiver... assim... Eu vou tentar botar também em soft Na verdade não... é... a cleaver ela vai servir pra poder ter maior chance de dropar a cabeça do wether E isso eu vou conseguir bastante netherstar E a netherstar vai servir pra aumentar os modifiers das minhas ferramentas Além de fazer o beacon e algumas outras coisas Vamos completar aqui E já tá pronta aqui a nossa primeira ferramenta Agora eu acho que já deve estar pronta também... é... a nossa outra picareta Que é a... a de silk touch que a gente vai fazer Vocês podem ver que agora já deve ser uma picareta de eficiência 4 ou eficiência 5 aqui Vamos colocar aqui, ó... vamos desfejar aqui logo na forma a cabeça da picareta E agora aqui já vamos montar a nossa picareta E... e completar aqui os modifiers Vamos colocar aqui normalmente Aqui já tá pronto Eu vou colocar o nome aqui pra me identificar que vai ser toque suave Pra... é assim... não confundir as picaretas Agora vamos colocar o... o silk touch que vai servir também Além de... assim... poder dropar stone direto, essas coisas Eu tô fazendo isso daí mais pelo motivo de... minerar no nether Que... quando você minera com uma picareta comum Como essa daqui de luck Os zombie pigments eles vão tentar te matar A qualquer custo E pra evitar isso Eu vou usar o do silk touch Que eles não ficam agressivos quando você destrói o minério com o silk touch Tanto uma picareta normal com o silk touch Ou... do tinkers Agora nós vamos colocar elas com eficiência Só que sempre se lembrando de colocar o moss Porque o moss pra elas sempre separar Agora vamos aqui terminar de lotar ela com o redstone E aumentar o mining speed igualmente a da outra Pronto Aqui já tá pronto, eu já coloquei tudo aqui Já temos todas as nossas ferramentas Só que... eu acho que na verdade tá faltando alguma ferramenta Ah, tá faltando aquele hammerzinho que a gente precisa pra minerar 3x3 Agora aqui a gente já... já coloquei pra derreter Acho que já deve tá pronto Vou colocar aqui a cabeça do hammer A gente vai precisar de uma cabeça de hammer E duas cabeças de creeper E assim a gente vai conseguir minerar 3x3 Que vai facilitar bastante a mineração Agora vamos... vamos aqui... despejar aqui na nossa forma Deixa eu só verificar Aixi, ainda não terminou Pronto, agora já terminou aqui Eu vou botar aqui a parte da cabeça do creeper Vou colocar de obsidian Porque eu acho que não vai interferir muito na eficiência dela E também eu não quero gastar muito cobalto Porque eu quero fazer ainda... semente de cobalto Só que a gente precisa da strong essence futuramente Agora vamos fazer a parte do graveto também E agora a gente já tem todas as partes Só falta a cabeça do hammer Pronto, ele já derreteu aqui Agora só vamos despejar Ele... opa, bugou aqui Pronto, agora ele tá despejando completamente Vamos lá continuar Agora vamos esperar aqui um pouquinho Agora que já despejou Agora só vamos coletar Nossa, que bug Mas vamos coletar E agora vamos montar a nossa ferramenta Que é o hammer Vamos pegar aqui o molde Vamos colocar as duas cabeças de creeper A cabeça do hammer E... E... O stick Agora vamos formar essa ferramenta Agora... Agora o único modifier que eu vou colocar mesmo Nela Eu acho que por enquanto Eu só vou colocar o modifier de mossa Que vai ser pra auto-regenerar Só que eu consegui... É... eu acho que eu consegui esquecer aqui Não, não tá aqui nesse baú Eu acho que deve tá nesse... isso Agora vamos guardar Vamos colocar o único modifier Eu acho que futuramente eu vou colocar o modifier de silk touch Também nesse hammer Pra... já que eu tenho uma picareta de... É... de sorte Eu vou primeiro minerar tudo com esse hammer Com silk touch E depois... É... E depois quebrar com a picareta de fortuna Agora vamos partir pro mod Mexico crops Mexico crops a gente vai fazer a semente Do que for mais difícil assim de conseguir Que seria... O... Ender seeds E obsidian seeds Mas pra fazer o ender seeds A gente vai precisar de uma strong essence E pra fazer a strong essence A gente vai depender da stone Da stone strong infused Opa A strong infused stone Agora vamos fazê-la aqui Ela é bem fácil de fazer até A gente só vai precisar de um elemento Uma essência do elemento anterior Agora vamos jogar pro sistema Agora a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser o ender seeds Pronto aqui Ele vai precisar Lembrando que toda semente que você quiser fazer Ele vai precisar de quatro elementos Da semente que você vai querer fazer Tipo o ender peel Eu quero o ender peel Então vai ser quatro ender peels Que eu vou precisar pra fazer uma semente de ender peel Agora vamos pegar aqui Acho que a gente vai precisar dessa strong essence E uma city essence Vamos primeiro fazer essa strong essence A gente vai precisar dessa regular essence Pra fazer strong essence Então vamos fazer bastante dessa regular Só que a gente vai precisar da weak essence Então vamos fazer bastante dessa weak essence Vamos pegar aqui Vamos apertar shift e usar Agora vamos fazer o máximo que puder dessa weak essence Vamos fazer logo aqui Quatro dessas strong essence Eu vou tentar mais focar mais Essa parte aqui do magical crops Porque já que o nome dessa série é Opa Pronto já temos a essence seed Que é o que faltava E essa série se chama industrial farming Devia trazer mais coisas de fazenda né Que já é o nome da série Agora aqui vamos terminar Vamos fazer a ender seed Pronto agora é só apertar shift e clicar na interrogação Agora já temos aqui A ender seed Vamos pegar uma aqui Só que a gente vai fazer também Não só essa seed aqui nesse episódio A gente também vai fazer a seed do obsidian Que ela vai ser Porque obsidian é meio chato né De fazer Porque você precisa de lava Aí pra conseguir a lava Meio chato Mesmo tendo uma fábrica aqui do lado Fazer lava é um saco Então aqui vamos precisar de mais uma ender seed Que é essence seed Agora vou ter que replantar essa seed Pronto aqui já replantei algumas Já sobrou aqui uma ender Que era um ender não Caraca todo demente aqui Uma seed essence Agora aqui vamos fazer Já temos tudo que precisa Agora só vamos fazer uma obsidian seed Não pô Vou gastar de martela lá Quando eu tô gravando Que isso Vamos agora apertar shift E pronto Já temos a obsidian seed Eu vou plantar bastante dessas Pra evoluir a nossa pedra futuramente Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Claro Não deixe de avaliar aí nos comentários Fale aí nos comentários O que você achou desse episódio Do que você achou Então galera Obrigado por quem assistiu Até agora E até a próxima E até a próxima E aí E aí